A exposição Perfil retrata, entre outras coisas, o estado de espírito da artista plástica Carol Machado. São oito telas abstratas onde a artista materializa, por meio das cores e traços, os seus próprios sentimentos. Essas obras demonstram estado de espírito, humor, eu procuro passar para a tela as coisas que eu sinto e que eu, a minha vivência como pessoa, tento passar para a tela como artista. Carol é policial militar há 12 anos e encontrou na arte uma forma de extravasar o dia a dia da profissão, mas a carreira como artista é recente, começou o ano passado. Desde então, ela já produziu cerca de 25 quadros. Os trabalhos são feitos com tintas acrílicas sobre telas que ela mesmo produz. Uma experiência que Carol diz estar sendo enriquecedora. Como eu estou iniciando nesse mundo da arte, agora é a fase de analisar a aceitação do mercado, o que as pessoas vão achar dos meus quadros. E na minha vida profissional, como policial militar, não vai interferir muito, porque eu consigo conciliar. Eu pinto em casa mesmo, então nos meus dias de folga eu estou pintando e estou construindo as minhas telas.